Começou na última semana o curso de extensão em História e Filosofia da Ciência, promovido pelo Centro Universitário de Caratinga. A formação transdisciplinar apresenta um rico conteúdo sobre a produção do conhecimento científico e o situa dentro da história do pensamento humano, preocupando-se em compreender a natureza e os métodos da atividade científica. As aulas estão sendo ministradas pelos professores Carolina Sena, doutora em Filosofia, e João Reis, doutora em Ciência. Nós estamos muito felizes em realizar aqui na instituição um curso de História e Filosofia da Ciência, com dois professores, um filósofo e um doutor em Ciências, trazer esse diálogo para pensar a ciência de várias formas. Então, é um curso que abrange várias áreas do conhecimento. Nós temos alunos de várias áreas do conhecimento, de vários cursos, de várias formações. Então, com certeza, isso vai enriquecer muito o curso. E nós estamos muito felizes de ter a oportunidade de fazer esse curso aqui no NUDOC também, que é um espaço histórico e muito especial para a gente. É claro que é um conteúdo bem interessante, mas ele faz-se importante devido à concepção de ciência, de história da ciência, no mundo atual. Ou seja, algumas pessoas ainda não conhecem, não percebem que a ciência que a gente tem hoje, ela é uma ciência ocidental, mas existem vários tipos de pressuportos filosóficos em termos de ciência, de um modo geral, ou seja, globalmente falando. E claro que nós vamos estar discutindo principalmente a questão do início da ciência no mundo grego, apesar de não ser a ciência que a gente conhece, mas é uma ciência vinculada a vários aspectos filosóficos e uma mudança extraordinária da questão de mitos, mitológica, para a questão lógica e racional. O curso de extensão está acontecendo no NUDOC, Núcleo de Documentação e Estudos Históricos do UNEC. O espaço cultural é mantido pela Fundação Educacional de Caratinga há mais de 15 anos e abriga peças e documentos que contam a história da região. Para quem está participando do curso de extensão, essa foi uma oportunidade de conhecer o espaço e aprofundar o conhecimento. Muito importante que a gente possa aderir às propostas que a faculdade traz como extensão. E filosofia é já um interesse da pessoa, bem interno mesmo, a gente estudando psicologia. A gente pensou que poderia agregar aos conhecimentos da psicologia institucional, de outros conhecimentos que a gente tem na psicologia, já que ela vem um pouquinho, a filosofia é a nossa mãe do conhecimento. Ainda mais a gente que está no nosso curso de psicologia, sabendo que ambas estão juntas, estão andando lado a lado. E entender também que a psicologia, a filosofia são o cerne da nossa profissão. A gente respira a filosofia, a psicologia, a sociologia e por aí vai. E para poder também entender ainda mais as nossas origens, como começou, como que vieram vários pensamentos e como também a gente pode agregar nossos pensamentos filosóficos dentro da nossa profissão, dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso trabalho, onde a gente vai estar.